Em 1990, quando Fernando Collor de Mello virou presidente do Brasil, a primeira coisa que ele falou foi No Brasil, a indústria automobilística só faz carroças E aí resolveu reabrir as importações de automóveis que estavam proibidas desde meados da década de 70 pelo governo militar Aí ficou todo mundo feliz, vou comprar minha Mercedes, vou comprar um Audi, uma BMW, um Rolls Royce Mas vocês sabem qual foi a primeira importadora oficial do Brasil nessa reabertura das importações? Foi a Rússia Lada Acho que chapéu é esse que você tá colocando, é ridículo Não é ridículo, filho, é chapéu russo, porque a gente tá gravando um vídeo sobre carro russo Na Rússia todo mundo usa esse chapéu, entendeu? Poxa, mas a gente não tá em Moscou, a gente tá na Moca Eu sei, mas eu procurei no Google e na Moca tem uma Praça Vermelha, nós estamos indo pra Praça Vermelha É possível Claro que é possível Onde? No seu Google? Só no seu computador? Não, não é, olha aqui O quê? Olha aqui, olha aqui Falei que tinha Tem Praça Vermelha na Moca também, é aqui que a gente vai gravar Será que é aqui, pai? Isso aí é o Rapics Ah, tá Bom, não tem o Kremlin, não tem a Catedral de São Basílio, não tem aquele espaço enorme lá de Moscou Mas essa é a Praça Vermelha, sim, aqui na Moca, que é um bairro operário, um bairro que acompanhou a industrialização de São Paulo E aqui nesse lugar, inclusive, a Praça Vermelha, que não chama Praça Vermelha à toa Era onde se reuniam os operários, os trabalhadores, os sindicalistas em grandes manifestações Isso na altura ali da Revolução Russa em 1917 Inclusive, em 1924, a Moca foi bombardeada pelas tropas federais brasileiras numa Revolução conhecida como Revolução Esquecida Não é à toa, então, que a gente tem aqui uma Praça Vermelha E os revoltosos acabaram se juntando ao Comurista Luiz Carlos Prestes E ajudaram na Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder Tá vendo? Temos a nossa Praça Vermelha! 1990, então, estão liberadas as importações e o primeiro carro que vem é o Lada Essa aqui é uma Station Wagon, 1991, uma perua laica Daqui a pouco eu explico a origem do nome perua Falo também dos outros modelos que a Lada importou, como o Jeep Niva e o Samara também Mas a história legal é que o irmão do Fernando Collor, dizem, tinha já uma operação arranjada com um cara no Panamá E ele já tinha levado mais de 10 mil carros pra lá, estavam lá no porto esperando pro momento em que as importações fossem abertas Na hora que isso aconteceu, os navios começaram a trazer milhares e milhares de ladas como esse aqui para o Brasil Agora, a gente não tá nessa rua aqui toda arborizada, bonitinha, à toa não Vejam, senhoras e senhores Este lindo prédio De concreto aparente Vidro espelhado Arquitetura brutalista Aí, ficava a sede da Lada no Brasil E é gozado, esse prédio tá fechado, tá aí meio abandonado Já foi outras coisas depois de ser Lada também É que a gente não tá aqui à toa A gente vem exatamente onde os carros eram vendidos Antes de falar mais da história da Lada no Brasil É bom a gente contar um pouquinho da história da Lada na União Soviética A União Soviética não fabricava carro, praticamente E na década de 60 fez um acordo com a Itália, com o governo italiano Tendo a Fiat ali no meio dessa conversa Pra começar a fabricar os seus carros também na União Soviética E aí, a Fiat vendeu pra Lada, ou deu pra Lada, deu pro governo da União Soviética O projeto de um carro chamado Fiat 124 Esse carro é exatamente igual aos Ladas que a gente teve aqui no Brasil E que foram fabricados de 1970 Quando a fábrica foi inaugurada lá em Toliate Já explico o nome da cidade, o nome da fábrica Até 2012 70 a 2012 Do mesmo jeitinho Igualzinho, não mudou nada Mudou uma lanterinha aqui, um farolzinho ali Mas nada demais, nada de muito excepcional O que faz deste carro Olha, vocês estão diante, diante não, atrás Do carro mais vendido da história da humanidade Vou explicar por quê Foram feitas, entre 1970 e 2012 19 milhões de unidades desse carro Do sedã e da peruinha 19 milhões de carros fazem desse modelo O mais produzido em todos os tempos Na lista dos carros mais vendidos de todos os tempos Está o Toyota Corolla como líder Mas o Corolla foi lançado em 1966 De um jeito E o carro é outro hoje Não é a mesma coisa A mesma coisa a gente pode falar do Beetle Do Fusca Que foi lançado lá em 1938 Antes da Segura Guerra Mundial E na contabilidade de Fuscas Vendidos e fabricados no mundo Entram o New Beetle Esses carros, Fuscas novas e tal Lada, não Laica, não É o mesmo Sempre, igualzinho Então são 19 milhões de unidades Que fazem desse carro O mais vendido da história da humanidade Bom, aqui é o Sumaré Bairro de São Paulo A gente viu lá em cima O prédio Mostra lá o prédio Era legal A gente passava na avenida Aqui embaixo Em cima do viaduto Que tem aqui na avenida Sumaré Que via lá de baixo O emblema da Lada Coisa mais linda Aliás, Lada é um barco, né? Se vocês já repararam no emblema É um barco Olha aqui, ó É um barco Parece um barco? Parece um barco Mas os Ladas eram feitos Numa cidade chamada Toliatti Que é o nome italiano, né? Eu já falei Havia uma negociação Entre o governo da União Soviética E o governo da Itália Pra venda, repasse De direitos De produção Ferramental Maquinário Tudo Projeto do carro Do Fiat 124 E quem foi o grande intermediário O grande articulador Dessa negociação Foi um cara chamado Palmiro Toliatti Principal dirigente Do Partido Comunista Italiano E é por isso Que o governo da União Soviética Acabou construindo Uma cidade Nas margens do rio Volga Chamada Toliatti E é lá que está a fábrica Que chegou a entregar 180 mil pessoas No auge da sua produção Dá pra dizer que esse carro Não tem história? Vejam que posição de dirigir Que delícia Tem gente que reclama Que o volante do Leica Ele é meio deitado assim Porque não é muito vertical Mas tudo bem O carro tem um monte de controles Um painel maravilhoso Esse painel É um dos mais bonitos Do mundo Tem até contagiro Ali tem um econômetro Tem o controle de temperatura Tem esse monte de luz Aqui no meio O velocímetro O voltímetro E o controle de gasolina Ar-condicionado Obviamente não tem Porque nós estamos falando De um carro Fabricado na Rússia Onde só faz calor Dois dias por ano Não precisa de ar-condicionado Mas o ar quente aqui Putz Se você liga esse troço aqui Você derrete Dentro do carro E aí os comandos Que no Leica Sedã Ficam em um lugar Na perua Que é essa aqui Na Station Ficam em outro Os comandos Estão todos aqui Nesse console Aqui ó Os Aqui o farol Aqui o farol Aqui o farol de negrina Aqui o desembaçador traseiro E aqui o ventilador E sempre é bom Quando você está anulada Andar com o livro russo É importante Porque Você precisa marcar a posição Entendeu? Não basta ter Um LADA É preciso ser comunista Aí você empresta o seu LADA Para alguém Que nunca entrou Num LADA na vida O cara entra aqui E vai procurar a chave Lá direito Cadê a chave? Cadê a chave? Não é É do lado esquerdo Aqui ó Ignição de LADA É do lado esquerdo Ah mas por que é do lado esquerdo? Porque o carro é comunista? Não Não é Aliás Outro carro Que é conhecido Por ter a ignição Do lado esquerdo É o Porsche E muita gente diz Que isso foi feito Nos Porsches Por causa de corrida Le Mans Largada Le Mans O piloto atravessava a pista Correndo Sentava no carro Com uma mão Ele já ligava E com a outra Já engatava a marcha Entendeu? Para não perder tempo Como se fosse Muito decisivo Não perder tempo Na largada Numa prova de 24 horas Então acho que essa história É mentira O negócio da Porsche Acho que é tudo mentira Mas no caso do LADA Faz algum sentido Eu vou explicar para vocês Imagina esse Na Sibéria Naquelas estepes Desoladas Ninguém volta Aí o seu carro Tem um probleminha Pifa Você não carrega Um mecânico Só o que? Óbvio Aí você precisa resolver O problema do carro Sozinho A chave está aqui Do lado esquerdo Você abre o capô Aqui você mexe no carro Conserta Mexe aqui Testa ali Ah, vamos ver Se está funcionando É fácil Você bota a mão aqui Ó, funcionou Vou fugir das estepes E da Sibéria Se o contato fosse A ignição Do outro lado Você não ia alcançar nunca Com a mão aqui Entendeu? Então essa é uma explicação Que me parece Muito mais lógica Do que a explicação Da ignição Do lado esquerdo Para os Porsches Ah, mas Como é que você Consertava o carro Quando ele quebrava Nas estepes siberianas Vou mostrar para vocês Ah, quebrou meu carro Quebrou meu carro Na hipótese Muito remota De um lado Quebrar Nas estepes russas No meio da neve Na Sibéria Você pode precisar Mexer alguma coisa aqui Tirar a tampa Do filtro Mexer no carburador Mexer aqui na bobina No distribuidor Enfim, alguma coisa Mas como é que você vai fazer isso? Se você não tem ferramentas Vem cá O Ava Não é um carro Para amadores Quando você comprava Um carro desse Ele vinha Com uma bolsa De ferramentas E não é uma bolsa De ferramentas Qualquer Aqui você tem Tudo Que você precisa Para eventualidade De um problema Mecânico No lado Tem até lanterna Tem aqui Um calibrador De pneu Tem uma bomba De encher pneu Tá aqui Bonitinha Temos todas as chaves Possíveis Imaginárias Aqui olha A chave Allen Tá tudo aqui Com papelzinho Para não estragar Mas se vocês Olharem direitinho Verão Que elas são Made in E o USSR União das repúblicas Socialistas Soviéticas Essa bolsinha Essa bolsinha aqui É de 50 mil carros Por aqui E aí em 95 Mudaram o regime Tributário De importação O Lada custava Baratinho Ele custava 5 mil dólares Era mais barato Que um Fiat Uno Do que um Gold Do que qualquer Um desses carros E tal Mas aí aumentaram O imposto De importação De 20 Para 70% E o pessoal Da Lada Picou a mula E acabou A Lada No Brasil Esse é um dos motivos Que explicam Uma certa Má fama Desses carros Por aqui Não dá para dizer Que o carro É ruim Imagina Esse carro é maravilhoso Esse carro é histórico Esse carro Ajudou na massificação Do automóvel Na União Soviética Mas aqui no Brasil Ficou com uma fama Ruim Porque aí as festas Começaram a rariar O pessoal começou A vender os carros Não tinha mais Assistência técnica E olha que foram 126 concessionários Lada no Brasil Durante o auge Da importação Por aqui Tinha um pátio Em Barueri Pertinho de Alphaville Quem passava por lá Ficava impressionado Com a quantidade De carros Nas margens Da rodovia Castelo Branco Todos eles Samara Niswa Mas principalmente O Lyca Que é esse aqui E Lyca é um nome lindo De carro Que só foi usado No Brasil e na Argentina E no Uruguai Porque em outros países Esse modelo Que é o 2105 Esse é o 2104 Que é a piruína O 2105 Ele teve vários nomes Ele se chamou Riva Na Europa Na Inglaterra Na Inglaterra Principalmente Riva é o nome De uma lancha Fabricada em Mônaco De madeira Que custa Os tubos Ele se chamou Siné No Canadá Ele se chamava Nova Na Alemanha Se chamava Clássico No Equador E aqui no Brasil Ele ganhou O lindo nome De Lyca Eu vou explicar Para vocês Para a gente Encerrar A história Desta peça Histórica Da indústria Automobilística Mundial Meu querido Laika Vocês vão saber Agora Por que Que se chama Lyca É uma história Linda Mas é triste Também Lyca Era o nome De uma cachorrinha Vila Lata Que foi enviada Ao espaço Em novembro De 57 No Sputnik 2 No programa Espacial Soviético Experiência Muito importante Para se estudar Os efeitos Da falta De gravidade Em seres vivos Também A reentrada Na atmosfera Terrestre Tudo isso Coitadinha A Lyca Acabou Não sobrevivendo Mas virou O cachorrinho Mais famoso Do programa Espacial Soviético O cachorrinho Mais famoso Do mundo Talvez História triste Mas graças A Lyca Que a gente teve Depois Yuri Gagarin E o Armstrong O Homem na Lua É uma homenagem Mais do que justa A um cachorrinho Que foi tão importante Para o mundo Entrou no foguete Viu a terra Mas Morreu